A Subaru firmou uma parceria com o complexo WTC em São Paulo, que reúne hotel, espaço de eventos e escritório. Flávio, qual é o objetivo e qual é o formato dessa parceria? É um projeto que nasceu, começou a ser discutido no início do ano passado. É um projeto inovador, pensando no momento do mercado, da economia brasileira. Nós buscávamos alguma coisa diferente, alguma coisa que nos levasse de encontro ao consumidor, ao invés de esperar o consumidor chegar até a concessionária. E nós identificamos aqui no complexo WTC uma enorme oportunidade. Pela diversidade de negócios aqui e pela frequência, não só no complexo, mas como no entorno também. Por aqui, trabalham no entorno, num raio de 500 metros, 54 mil pessoas. No complexo, nós temos a passagem de ao redor de 500 mil pessoas por mês. Então, é um grande potencial, porque você tem o Hotel Sheraton, você tem o Centro de Convenções, você tem o WTC Clube, você tem o D&D Shopping, que é um shopping de decoração, e a praça de alimentação. Então, aqui você tem a circulação de um público altamente qualificado. E nós estamos aqui montando uma concessionária, de fato. Nós temos aqui no lobby do Hotel Sheraton, aliás, acho que é a única concessionária dentro do lobby do hotel, e acho que também é o único hotel no mundo que tem uma concessionária no lobby. Então, aqui a gente tem a exposição do carro, dentro nós temos um escritório, onde nós temos os nossos especialistas para apresentar a experiência da Subaru, dos seus produtos. Temos test drive aqui disponível para quem veio almoçar, para quem veio participar de um evento, deixa o carro para lavar, ganha um voucher de lavagem e ao mesmo tempo faz um test drive. Quer dizer, são várias intercorrências que nós vamos ter com o público, para poder divulgar, expor melhor a nossa marca e também os nossos produtos. Nós temos hoje uma linha completa de oito veículos, o Subaru é um carro, nós estamos desde um XV até um STI, que é um esportivo, o WX, e também pelos novos lançamentos. Nós temos agora o Legacy, que é esse carro que está aqui, e o Outback, quer dizer, linha de produtos fantástica, competitiva, uma marca reconhecida mundialmente, com uma ação inovadora que é aqui dentro do WTC. E com tudo isso, quais são as expectativas para esse ano, que cenário a Subaru projeta? O cenário para o setor é ruim, todo mundo sabe, as projeções não são boas, mas a Subaru, como é uma marca que está se consolidando no Brasil, eu acredito que a Subaru vai crescer ainda. Eu não posso dar um número, porque realmente é difícil no início do ano, com muita indefinição ainda por parte do governo e o rumo que a economia vai tomar, mas nós vamos crescer. E qual é a sua expectativa especificamente para o segmento premium, Flávio, que é o segmento que a Subaru está, enfim, esse mercado vai continuar crescendo? Olha, esse mercado, ele não vem crescendo, ele vem se recuperando, é importante a gente dizer isso, né? Todo mundo fala, o segmento premium está crescendo, na verdade ele está recuperando, está se recuperando de uma queda muito forte, depois que o governo impôs as regras do Inovar Alto, com o aumento dos impostos e de tudo isso, as barreiras para a importação, o setor caiu muito em 2012 e vem se recuperando, né? Então é uma recuperação. Tá bem, muito obrigada.